Boa tarde, amores! Tudo bem com vocês? Com a prof, ó? Tá tudo bem. E aí, vamos começar mais um dia de aula? Então vem com a prof. Boa tarde, coleguinhas, como vai? Boa tarde, coleguinhas, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinha, como vai? Legal! Com alegria, começa uma nova tarde. Uma nova tarde, com alegria. Hoje é... Que dia é hoje? Terça-feira! Hoje é terça-feira, vocês vão ver que dia lindo. Nós vamos ter... Olhe para fora e me diz agora o tempo está... Como que está o tempo? Sol! Muito bem, o tempo está sol! E aí, vamos conversar com quem? Papai do céu, mãozinha assim, feche os olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Papai do céu, proteja eu, a minha família, as professoras, as famílias e as professoras, que eu, papai do céu, continue sendo essa criança querida e obediente. Amém! E agora vamos cantar uma musiquinha? Vamos? Que musiquinha? Deixa eu ver... Abelhinha, zum, 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 vai fazer sua casinha. Abelhinha, zum, 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 vai fazer sua casinha. Cuidado com a abelhinha, que ela dá uma picadinha. Cuidado com a abelhinha, que ela dá uma picadinha. Isso! E agora? Hum! Vocês lembram o que vocês trabalharam ontem? Que cor foi que vocês trabalharam ontem? A cor branca. Lembra que a mamãe trouxe várias coisinhas pra vocês terem de branco? Ó, agora você fala pra mamãe pegar elas de novo, tá bom? Lembra que a Pró falou? Pode ser azulejo, pode ser uma toalha, pode ser algodão, tá? Várias coisas com texturas. E vocês vão pegar elas de novo. E vão passar a mãozinha, vão olhar, vão observar. E a mamãe vai tirar foto, tá bom, mamãe? Tira foto deles aí com essas coisinhas brancas, beleza? Então tá. Aí, agora, vocês vão pedir pra mamãe pegar o portfólio 1, tá? E vão vir aqui. Olha aqui. Na página 12, tá? Vão vir aqui na página 12 e vão observar. Hum! Eu quero que vocês encontrem o que que tá aqui. Hã? Que animais. Hum! Vão olhar bem e vão, ó, visualizar aonde estão os animais. Hum! E aí, vocês podem fazer um círculo neles, né? Podem sublinhar eles, mostrar onde é que eles estão, tá bom? Pode riscar a vontade, tá bom? Isso aqui é de vocês, tá? E aqui, lembra que a prof falou pra vocês, pediu pra mamãe pegar algodão, tudo coisinha branca, clarinha, pra vocês sentirem, pra vocês tocarem? E aí, a prof pediu pra tirar foto, né? Aí, ó, a mamãe vai colar essa foto aqui, tá bom? Dessa vivência de vocês. Beleza? Hum! Fácil, né? Ah, é muito fácil a atividade. Hum! Então tá, a prof já volta, tá bom? E aí, fizeram a atividade? Hum! Facinho, né? E agora, a prof vai contar uma história. Hum! Vamos cantar a musiquinha da história? Vamos? Está, está na hora da história E a minha cabeça começa a pensar Como será, como será Essa história que eu vou escutar Vamos ver que história é essa? E depois da história, a nossa olhinha acabou Mas amanhã a prof eu volto, tá bom? A nossa história de hoje é Alice no País das Maravilhas Alice estava em um piquenique com sua irmã Quando viu um coelho branco correndo Ela o seguiu até um buraco Ali caiu por um túnel E chegou a um corredor cheio de portas trancadas Uma das portas a guiou a um lindo jardim Lá, ela entrou em uma casa Ao tomar a poção de uma pequena garrafinha Tornou-se muito pequena Quando comeu um pedaço de bolo Ficou grande demais E então começou a chorar Alice usou o leque do coelho branco Para ficar pequena novamente Mas com suas lágrimas Havia inundado a casa E ela teve que fugir dali Alice havia terminado de se secar Quando o coelho branco pediu Que ela fosse buscar o leque na casa Lá dentro, Alice bebeu um líquido De outra garrafa E ficou tão grande Que um de seus pés E um de seus braços Saíram pelas janelas Nossa Do lado de fora Os animais jogaram pedras em Alice Que se transformaram em bolos Quando ela comeu um Ficou pequena novamente Então ela saiu dali correndo Até chegar a festa do chá Do chapeleiro maluco Mas não demorou para se chatear Com todos aqueles enigmas Dele e partir Alice chegou a um jardim Onde conheceu o rei e a rainha de copas Ela jogou o croquete com os flamingos E até estava se divertindo Mas de repente A rainha se enfureceu com todo mundo Depois do jogo Alice foi levada para um julgamento na corte Durante o julgamento Alice tornou-se grande novamente E ficou muito brava Então começou a gritar com todos O que estavam lá Vocês não passam de um monte de cartas de baralho Ao fazer isso Várias cartas começaram a voar em sua direção Alice acordou gritando novamente Num piquenique com sua irmã Olha Que sonho maluco Que Alice teve né Viu Era tudo um sonho Viu Viu Me